A porra já vai comer, quer ter tudo o que eu tenho? A porra já vai comer, quer ter tudo o que eu tenho? Me mira, mas me erra, por favor não me acompanha Porque eu não sou novela, para, para de caô, para de palhaçada Rivalidade isso aí tá formada, eu te odeio, você me odeia A porra já vai comer, foda-se, tô nem aí, tô nem aí, tô nem aí Eu não tô nem, eu não tô nem, eu não tô nem, eu não tô nem, eu não tô nem aí Aí fiel, aí fiel, chamou os amantes de filha da puta, tá nervosa A porra já vai comer, quer ter tudo o que eu tenho? A porra já vai comer, quer ter tudo o que eu tenho? Me mira, mas me erra, por favor não me acompanha Porque eu não sou novela, para, para de caô, para de palhaçada Rivalidade isso aí tá formada, eu te odeio, você me odeia A porra já vai comer, foda-se, tô nem aí, tô nem aí, tô nem aí Eu não tô nem, eu não tô nem, eu não tô nem, eu não tô nem aí Aí fiel, aí fiel, chamou os amantes de filha da puta, tá nervosa Tipo de manca, muito obrigado pelo elogio, mas eu preferia pirai Muito obrigado pelo elogio, mas eu preferia pirai P-P-P-P-P-P-P-P, P-P-P-Rai P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-Rai Time, 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 time Tchau, tchau.